Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Opinião em Pauta, sempre de segunda a sábado, às 11 da manhã, e às 21 horas a gente sempre tem um vídeo novo no Em Pauta. E a partir então de hoje, nós vamos ter também, toda sexta-feira, uma edição da série Entenda os Conceitos. É uma série de 20 vídeos, muito bem pensados, eu estou anotando, fazendo pesquisas para fazer esses vídeos, sobre 20 temas que eu acho que são importantes, relevantes, e que têm o caráter teórico para a gente entender a discussão política. Os 10 primeiros vídeos eu vou deixá-los disponíveis aqui, por um tempo depois eles vão ir para o clube de membros. E os demais vídeos vão vir para cá também, mas primeiro vão para o clube de membros, e depois eu passo aqui para o nosso canal aqui, aberto ao público. Mas primeiro você vai se inscrever aqui no canal, vai deixar seu like, enfim, e vai, se possível, se pode, enfim, se você quiser, se inscrever no clube de membros do canal. Não sei se quando sair esse vídeo vai estar ativo o clube de membros, mas até semana que vem a gente vai ter um clube de membros com valores bastante módicos para todo mundo que puder nos ajudar para que a gente possa manter o canal ativo. Mas dito isso, tá gente, enfim, vamos falar sobre esse tema importante, que é os bolsonaristas arrependidos. Veja bem, meus caros, veja bem, é muito importante que a gente consiga entender uma coisa, todos nós temos o direito de errar no voto. Então, quem é de esquerda e se arrependeu de ter votado no Lula, tem o direito de votar no Lula e se arrepender. E quem é de direita e votou no Bolsonaro, tem esse direito de se arrepender. E deve se arrepender. Por isso que eu estou dizendo que quando o pessoal diz assim, não vai dar nada a CPI da Covid, não vai dar em nada, e eu digo, a CPI da Covid ou a CPI da pandemia vai dar algo muito importante, que é a destruição da imagem do desgoverno Bolsonaro. Isso pode até não gerar o impeachment, mas a desconstrução moral do governo já começou. E isso é muito ruim para um governo que se elegeu por pauta de costumes. Então, isso é muito importante. Essa CPI está sendo muito importante para mostrar para a população quem é Bolsonaro e o que é esse desgoverno. E há muitas pessoas que estão enxergando a partir da CPI. Outras enxergaram antes da CPI. E essas pessoas, elas vieram e elas foram para o bolsonarismo, algumas se decepcionando com o lulopetismo, outras que não tinham nenhuma formação mesmo, nenhuma identificação partidária, ou política, enfim. São pessoas que geralmente não têm conhecimento político. Então, essas pessoas, elas devem ser acolhidas. Nós precisamos dialogar com essas pessoas. E não simplesmente enxotá-las. Como eu tenho visto várias pessoas ligadas ao lulopetismo fazendo isso, debochando, chamando as pessoas de gado arrependido, de, enfim, ofendendo essas pessoas. Nem todo mundo que votou no Bolsonaro é fascista. Não há nesse bolo um continente tão grande de fascistas. Existem os fascistas de verdade que nunca vão mudar a opinião. Agora, existe uma parcela da sociedade que não veio, não viu, não mostraram uma outra alternativa para essa população e que votaram nesse genocida. E que hoje se arrependem. Por quê? Porque elas não são genocidas. Porque elas não são fascistas. Então, para essas pessoas, nós temos que ter o respeito, o acolhimento e não uma sentença de julgamento. Como se elas fossem as culpadas pelos problemas do Brasil. Há uma situação e tem que ser dita que a crise que acontece hoje com o Bolsonaro ela é um agravamento lá do período da Dilma. Então, as pessoas se sentiram não representadas votaram no Bolsonaro como uma forma de protesto e hoje elas estão arrependidas. Não são todas, mas uma parcela significativa. A popularidade do Bolsonaro tem caído todos os dias. A ponto até mesmo das pessoas que têm as suas críticas ao Lula de repente até optarem por Lula numa eventual disputa entre Bolsonaro e Lula porque o Lula ainda não é genocida nesse sentido. Mas eu tenho a certeza que a gente precisa fazer um trabalho de trazer essas pessoas para a luz trazê-las sem preconceitos e julgamentos e mais, mostrar para elas que elas podem lutar por uma via alternativa que vai fugir do bolsonarismo e daquilo que elas também já disseram não no passado. Esse é o trabalho que nós devemos fazer. E não simplesmente ficar com um arcabouço de julgamentos porque as pessoas votaram errado. Todos nós votamos errado um dia na vida. Agora, a grande questão é por que as pessoas votam errado? Será que é porque elas querem errar no voto? Ou será que é um sistema que coloca as pessoas no erro das avaliações, enfim, e das votações? É muito fácil julgar o outro sem olhar o contexto como um todo. E eu acho que é isso que vai fazer a diferença de nós que defendemos uma candidatura alternativa com uma candidatura de Ciro Gomes. Se você gostou deste vídeo deixe o seu like deixe o seu comentário inscreva-se no canal se você quiser participar do clube de membros aqui do canal se ainda não estiver disponível mas logo vai estar e eu vou gostar muito vou agradecer muito da sua presença lá para que a gente possa fortalecer esse trabalho para que a gente possa conversar e dialogar e trazer luz nas trevas trazidas e proporcionadas por essa disputa que só acaba com o Brasil que é o lulopatismo corrompido versus o bolsonarismo boçal. É isto.